Olá meus amigos, aqui João Rodrigues, prefeito de Chapecó. Olha, eu fui surpreendido nesta quarta-feira com algumas fotos em frente à Câmara de Vereadores de que um grupo de militantes de esquerda e também alguns diretores de escola ligados ao Sinti fizeram um protesto contra a suposta municipalização do ensino aqui em Chapecó. Primeiro, não há municipalização de nada, o que é um diálogo entre Estado e município para abrirmos mais vagas para alunos na rede pública de ensino, otimizar espaços. Eu quero explicar para você detalhadamente na nossa live ao meio-dia nesta quinta-feira. Vamos trazer a verdade como ela é e chega pais, mães, famílias de serem usados por esta esquerda que historicamente sempre usa as pessoas com informações distorcidas, ok? ao meio-dia desta quinta-feira na live, conversa reta com o nosso povo.